Fala galera, pra quem tava com saudade, olha aí ó, Sandoca do Melody já chegou arrumando a casa, tá ligado? Daquele jeito, TPN, viu? Sai, 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 sai daí, sai daí que tu não arruma é nada. Mil graus. Pai, pai, fala meu mico macaco ao contrário. Fala aí aqui. Eita, pô. Bora, pode sair fora daí, sai fora daí que eu arrumei a cama, agora indo, bora, pode sair. Pera aí, mãe. Bora, tudo tu filma, tudo tu filma, é, tudo tu filma. Porra, pegou um negócio aqui, um botão. Ei mãe, mãe, dá um tempo de reclamar, mãe, tu é doido. Cala tua boca, eu te dou uma lafada com essa mangueira. Rogerinho. Mil nada. Quieta, cara, isso aí que vai passar a barba aí. Quieta, Xiii. Pera aí, cara. Mãe, é, o canal de Feifal já monetizou, mas eu e o Léo nós gastamos 5 mil na sua conta. Sai, Donatia, não te sai, é, irmão. Vocês não estão doidos, mexendo que nem da conta de vocês, eu pego... Abre aí, abre aí, abre aí. O que que tá? O que que tá? Tô passando seu nariz mesmo, hein? Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Abre aí. Obrigado.